DJ Gley Samson, no Tônia do Tempo Baby, vê se me entende A minha alma necessita desse teu amor Vê que foi você Que eu me escolhi para viver ao lado meu Baby, vê se me entende A minha alma necessita desse teu amor Vê que foi você Que me escolhi para viver ao lado meu Bem, eu sei tão bem Que te escolhi para viver Um grande amor Vem comigo, vem DJ Gley Samson, no Tônia do Tempo Baby, vê só com você Posso entender o sentido de um grande amor Vê que foi você Quem escolhi para viver ao lado meu Eu já te falei Eu já te falei Que você sempre será o meu eterno amor Vem comigo, vem Vou te ensinar como se faz feliz o coração Eu já te falei Eu já te falei Que você sempre será o meu eterno amor Vem comigo, vem Eu já te ensinar como se faz feliz o coração Vem comigo, vem Vem comigo, vem Eu já te ensinar como se faz feliz o coração Eu já te ensinar como se faz feliz o coração Eu já te falei Que você sempre será o meu eterno amor Vem comigo, vem Eu já te falei Eu já te falo Obrigado.